Pedido de impeachment que hoje já recolheu, já coletou 115 assinaturas por parlamentares da oposição. E, como a gente já vem falando aqui, o ministro acusado de usar a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para embasar investigações do Supremo no inquérito das fake news. Você acha que isso pode ir para frente ou não, Guilherme? Qual a sua opinião? Flávio, impeachment é um instrumento absolutamente legal e previsto na lei. Na Constituição e nas leis que complementam isso. Ou seja, falar-se impeachment de algum ministro do STF não é um absurdo jurídico e nem é uma afronta à democracia brasileira, muito antes do contrário, isso está previsto. A gente não tem precedente na história de impedimento de ministro supremo, pelo menos que eu saiba, que eu me lembre, eu acho que não. Impeatments presidenciais tivemos dois, infelizmente, na nossa história recente, o do Collor e o da Dio. Então, no caso do impeachment do Alexandre de Moraes, eu acho que algumas coisas devem ser levadas em conta. Primeiro, em que medida houve, de fato, uma ilegalidade naquilo que ele fez ou se é um tipo de exacerbação do poder que é imoral, que é irregular, mas que não é propriamente legal. E, de novo, eu não acho que esse debate se encerre aqui e eu não teria capacidade de te dizer, de cravar, olha, é ilegal ou não, e isso cabe impeachment a partir da decisão que ele tomou. Enfim, mas eu acho que a própria velocidade, até muito rápida com que outros juízes do Supremo se colocarem em defesa do ministro Alexandre de Moraes, mostra que existe um certo corporativismo, se a gente quiser, uma tentativa de defender o próprio Supremo para que não se abram precedentes no legislativo de impeachment sucessivos de ministros do Supremo em função de qualquer coisa. Então, eu acho que o próprio parlamento hoje está diante de uma situação em que eles podem queimar o cartucho com uma tentativa inócua de impeachment do ministro e isso dificultará outras situações em que ministros tenham cometido, de fato, irregularidades ou ilegalidades efetivamente graves. Eu não sei o quão grave é isso do Alexandre de Moraes para justificar um impedimento porque a lei determina tipos de crimes específicos para justificar um impeachment e não é o caso. Agora, o que a gente tem que entender também, como foi o caso de Dilma e de Collor, é que o impeachment não é um processo 100% jurídico. Quer dizer, tem que ter um fundamento jurídico qualquer, mas a coisa se desenrola no mundo político. Quer dizer, quem faz o impeachment não é um juiz. Quem faz o impeachment são senadores e deputados. De modo que, obviamente, se a coisa for politizada a ponto de ser levada a cabo na forma de um impeachment, eu não tenho dúvida de que, politicamente, existe um apoio significativo ao impedimento do Alexandre de Moraes se isso, de fato, for iniciado. A gente não sabe nem sequer se irá, mas, como as assinaturas demonstram, já existe um grupo expressivo de deputados que estão tentando dar início a esse pedido de impeachment e a popularidade do Alexandre de Moraes não é exatamente das mais altas. Eu não esperaria nada de diferente, para ser muito sincero, Flávio, de ministro do Supremo. Eu nem acho que o ministro do Supremo deveria ter a sua popularidade testada, porque esse não é o papel deles. O papel deles deveria ser o de resguardar a Constituição. O problema é que a coisa está tão politizada que o próprio SPF abriu esse flanco para poder se politizar. Eu me recordo, dando aula para alunos de graduação, na véspera da Copa de 2018, muita coisa acontecendo, o Lula foi preso naquele ano e etc. E eu perguntava para os alunos, olha, qual que é a escalação da seleção brasileira que vai jogar a Copa da Rússia de 2018? E muitos poucos sabiam me dizer qual era a escalação da seleção brasileira. Agora me diga os 11 ministros do Supremo. Todo mundo sabia. Carmen Lúcia, Rosa Weber, Toffoli, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Quer dizer, eu acho que a partir do momento em que a sociedade brasileira sabe de cor o nome dos ministros do STF, sabe inclusive que posições eles têm, o que eles pensam, porque eles também dizem muito fora dos altos. Eles falam o tempo inteiro, dão entrevista, participam de congresso, congresso no exterior. Eu acho que tem muitas coisas ali que estão fora do rito, para a gente usar a expressão que está aí em voga. E, infelizmente, o Supremo acabou se abrindo para essa politização também. E, de novo, do impeachment do Alexandre de Moraes pode sair um monte de coisas, inclusive tentativas outras de impedir o ministro do Supremo de continuar. Agora, é engraçado porque o próprio bolsonarismo, que sempre construiu essa rivalidade com o Alexandre de Moraes, tem um certo receio de levar adiante esse pedido de impeachment, porque existe o outro lado. Se eles impedem o Alexandre de Moraes, se o Alexandre de Moraes efetivamente é retirado do Supremo, uma vaga é aberta que o Lula vai ser responsável por nomear. Então, também tem esse lado. Eles têm que fazer um cálculo direitinho, porque pode ser que o próximo ministro nomeado pelo Lula, do ponto de vista dos interesses do bolsonarismo, seja ainda pior. Então, isso tem que ser levado em conta no cálculo de quem quer que queira, hoje, impedir o Alexandre de Moraes. Não, e a questão que a gente está tratando aqui é do inquérito das fake news. Mas tem o inquérito das milícias digitais, tem o inquérito do 8 de janeiro. Então, pode abrir um precedente para outros inquéritos, acredito eu, como o Leiga. Não sei se você compartilha da mesma opinião. Eu acho que pode ganhar um espectro ainda maior. Pode, e o que pode acontecer é que muitas decisões judiciais que já foram expedidas serem anuladas em função, por exemplo, de suspeição do ministro envolvido. Quer dizer, existe um risco grande aí de que uma reviravolta jurídica bagunce ainda mais o já pobre Brasil. Como a gente viu na Lava Jato, exatamente como a gente viu na Lava Jato. Bom, só concluindo esse assunto, essas assinaturas coletadas vão até dia 7 de setembro. E daí eles têm dois dias para protocolar esse pedido depois do dia 7 de setembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho